Falar na igreja? A igreja não é só o templo. A igreja não é se formar de quatro paredes. É preciso pôr as coisas no lugar certo e o Espírito Santo está pondo o vagão em ordem. Sabe por quê? Porque o profeta está dizendo aqui, você pega a mensagem, o intervalo, que você vai completar depois todo o seu entendimento a partir do parágrafo 36. Então, aquele vagão não era definitivamente liberado para a viagem antes do inspetor inspecionar toda a mercadoria. Então, selava a porta, fechava e selava, e aquilo só podia ser aberto lá no fim da jornada. Lá onde havia de chegar. Por quê? Qualquer movimento, qualquer baque, se a mercadoria não estivesse em ordem, misturava tudo. Vira aquele fermento, aquele avoroço dentro da igreja, e aquele fala-fala, aquela maledicência e mulher falando no lugar de homem, homem no lugar de mulher e criança, e aquela fermentação terrível, pastor desacreditado por conversar demais, e aquela coiseira toda e dinheiro, enredo, doutrinário e ismo, não suporta um baque, não suporta uma bacada, não suporta um casamento de Moisés que murmura. Quando Deus fez aquilo propositalmente, para eles quebraram o pescoço, diz o profeta, eles tropeçaram na maior rocha de escândalo, pedra de escândalo, pedra de tropeço, rocha de escândalo, Senhor Jesus Cristo, mas aquele que tropeçou nela virou munha, o maior escândalo que já houve na terra, chama-se Senhor Jesus Cristo. Baque, choque, mas o vagão está aí, a igreja está aí, o ministério está aí, está trabalhando, respondendo com o trabalho, e a máquina vai funcionando, vai funcionando, vai em direção ao seu destino, ao arrebatamento. Quem conhece a mensagem sabe do que está falando o Espírito nesta hora. Quem entrou no Espírito da mensagem, está dizendo glória a Deus. Não simplesmente por ver um Espírito refutado ser combatido, como que é pertencendo a um grupo político de Cefas, de Paulo ou de Cristo. Há quanta gente que nunca pula nem dá um glória a Deus no público, mas quando vê um partidário seu pregando, pula e salta e grita. A gente vê ali um candidato a vereador, um candidato a deputado, que política nojenta. Espírito Santo não pode selar isto. Quem é que todo mundo pula na sua pregação e não dá um glória a Deus na pregação dos outros? Espírito Santo não sela isto! Sabe por quê? Porque já é uma obra consumada. Confio em Ti, Senhor, confio em Ti. Se a palavra te ofende, me ofende, melhor que nós fazemos é inclinar nossas cabeças e dizermos, Deus, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Que o Senhor complete, continue falando, através do Salmo 15, através de Tiago capítulo 3, através de toda a mensagem, através do intervalo, a partir do parágrafo 36, a todos nós, aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo, esta a bênção desta programação. Amém. 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 Amém.